Brasil, fiquem com Deus, a mulherada chegou, a galera vibrou, vem comigo dançar, ou abrem a roda que ela vai dançar. Obrigado meu Deus, obrigado João Pessoa, obrigado Paraíba, a mulherada chegou, a galera vibrou, vem comigo dançar, ou abrem a roda que ela vai dançar, e ela vai dançar. Ela vai dançar, ela vai dançar, ela vai dançar, ela vai dançar. Fim, 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 Fim. A mulherada chegou, a galera vibrou, vem comigo dançar, ou abrem a roda que ela vai dançar, Amém. E aí Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá